Música Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre os trabalhos no Parlamento Estadual. Hoje é dia de rever os principais destaques da semana na Assembleia. A gente começa com o resultado das atividades em plenário. A repórter Larissa Lacerda tem as notícias sobre as sessões ordinárias. Nesta semana, o plenário rejeitou o veto do governador ao projeto de lei do deputado Freitas, que institui a política estadual de incentivo à produção de pimenta do reino de qualidade. O projeto será agora promulgado e se tornará lei. A pimenta do reino, que hoje é o terceiro PIB agrícola deste estado, vem fortalecendo muito a agricultura, só perde para a celulose e para o café. A pimenta do reino, ela é quase que na totalidade exportada para o mercado europeu, para o mercado norte-americano. Então, nós precisamos preocupar com a qualidade da produção desse produto no estado, uma vez que ele vem desenvolvendo e vem se tornando uma grande força da nossa economia. E preocupado com isso, nós estabelecemos no ano de 2016, logo no início do ano de 2016, um projeto de lei que institui o programa de produção de qualidade, de incentivo à produção da pimenta do reino de qualidade. Isso é no intuito de elevar o padrão da pimenta do reino produzida no estado do Espírito Santo. E os deputados aprovaram o projeto do governo que cria o programa Interior Capixaba e um fundo especial de apoio ao programa. O objetivo é viabilizar obras rodoviárias de pequeno porte, como recuperação de estradas e construção de pontes. O programa será de responsabilidade do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do estado. Nós temos inúmeras obras paralisadas ainda, nós temos obras de recapeamento, nós temos deficiência na questão da sinalização. Então, as obras do interior são importantes, principalmente para a escoação dos produtos agrícolas. E o governo está tomando essa medida, através dessas melhorias na infraestrutura, nas rodovias estaduais, para que nós possamos realmente oferecer o melhor para o produtor. E também pelas pessoas que acessam a capital do estado, para que eles possam fazer outros negócios. Então, acho que o estado tomou uma atitude bastante importante, criando esse fundo. E, sobretudo, é um fundo também que tem um órgão fiscalizador, dois órgãos importantes, que é o DR e a Secretaria do Estado de Transporte e Obras. E ainda durante a semana, começou a tramitar na casa o projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2017. A matéria previu um orçamento de cerca de R$ 16 bilhões, um bilhão a menos que o de 2016. A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas devem ter redução de 8% no orçamento, a maior entre os poderes e órgãos do Estado. O projeto da LOA foi encaminhado para análise na Comissão de Finanças. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Larissa. E nos colegiados da casa, temas ligados à saúde, agricultura e finanças foram alguns dos mais abordados. A Comissão de Finanças realizou audiência pública para prestação de contas do Executivo Estadual. O secretário da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, apresentou os dados financeiros do governo referentes ao período de maio a agosto deste ano. De acordo com o secretário, o Caixa Estadual apresentou resultado negativo de R$ 120 milhões no período. Mas ele afirmou que o déficit está sendo suportado pela disponibilidade de recursos da ordem de R$ 138 milhões. Para Ferreira, a situação do Espírito Santo é de equilíbrio fiscal. Nós vamos continuar firme na luta para que a gente possa manter o nosso Estado equilibrado, nossas contas públicas em dia, pagando os nossos servidores em dia, fornecedores, não deixando nada para o mês seguinte. Essa é a ordem do governador que está sendo cumprido a risca pela Secretaria da Fazenda. Então, isso é muito importante. Para quê? Porque os capixabas têm a tranquilidade de saber o seguinte. O governo do Estado não está desorganizado, igual está a maioria dos outros Estados da Federação. Nós não estamos de pires na mão lá em Brasília, pedindo ao governo federal que abra a mão disso, abra a mão daquilo, para que a gente possa falar por quê. Porque a gente precisa que o Brasil volte a crescer e o Espírito Santo está inserido dentro desse contexto. do Brasil, que na hora que voltar a crescer, não temos dúvidas que o Espírito Santo, por ter feito, volta a frisar, o dever de casa, organizou suas contas, estão com as contas organizadas. O Espírito Santo vai poder oferecer condições para os capixabas que os outros Estados não vão poder oferecer. Além dos deputados, a reunião foi acompanhada por auditores fiscais do Estado. Eles estão em campanha por melhores condições de trabalho e remuneração. E há dois meses entregaram os cargos de gerência de fiscalização. Os cargos comissionados não recebem absolutamente nada da comissão. Então, são cargos que têm responsabilidades, são cargos de extrema importância dentro da estrutura da Secretaria da Fazenda, dentro da gestão da fazenda, e eles não recebem esses cargos, ficam todos no abate-teto. Então, depois de muitas tentativas, a categoria em Assembleia decidiu, ok, e se o governo não nos remunera pelo cargo comissionado, então nós vamos entregar os cargos comissionados para o governo. O governo está analisando com muito respeito, com muito carinho e dizendo, claro, que na hora que o Estado voltar a respirar um pouco mais de folga, que vai permitir o governo compartilhar esse momento de folga com os servidores, certamente que vai. Isso já aconteceu em outros momentos e não vai ser agora, que vai ser diferente. Na Comissão de Saúde, o destaque foi o debate sobre os cuidados que devem ser tomados para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O colegiado abordou a importância do Outubro Rosa, a campanha de prevenção à doença. O presidente da comissão reforçou que as mulheres devem ficar atentas a qualquer alteração nos seios. Câncer de mama tem cura. Agora é preciso diagnosticar com bastante antecedência. Você pode fazer seu autoexame, mas se você tiver dúvida, vai o seu ginecologista. As mulheres, eu aconselho, a prática manda fazer a partir de 40 anos. Eu, na minha clínica, eu peço a fazer acima de 35 anos, que eu já começo a pedir a mamografia anual. Mas se você tiver 20 anos, tiver um caroço na mama, você tem que ir no ginecologista. Se você tiver 30 anos, a mesma coisa. Pelo menos uma vez por ano, no mês do seu aniversário, dê um presente a si mesma. Faça a mamografia que você estará detectando uma doença que poderá te levar à morte. Mas se você fizer precocemente, você poderá viver muitos e muitos anos sem ter câncer de mama. A Frente Parlamentar da Agroecologia promoveu sessão especial sobre os impactos do uso de agrotóxicos agrotóxicos nas lavouras do Espírito Santo. O debate foi proposto pelo deputado Padre Honório e contou com a participação de especialistas e representantes do setor agrícola. Eles relataram que o Brasil é campeão no uso desses pesticidas. Os números capixabas de casos de intoxicação pelas substâncias também foram abordados. Mas os produtores não são os únicos a serem afetados. Os consumidores também sofrem danos causados pelos agrotóxicos. A gente consegue se proteger de uma certa forma, não 100%. Agora o consumidor não consegue colocar um filtro no estômago dele para poder estar absorvendo aqueles venenos que são aplicados na lavoura. Durante a reunião, a produção orgânica foi apontada como a melhor opção para todos. Apesar de produzir, eu também sou consumidor da minha produção, Então eu estou evitando de consumir agrotóxico e estou conseguindo fazer um trabalho social muito importante que é que eu estou evitando também que o consumidor se intoxique com aquela produção que eu estou fazendo. Através desses debates, fazer alguns encaminhamentos, tanto para o governo do estado, como também nos respectivos municípios e diretamente com os agricultores, além de termos também um contato com os consumidores. Porque não resolve o problema só incentivar a produção se nós não aprofundarmos a questão da necessidade da comercialização e do consumo. Então o objetivo do debate é levar informação para toda a sociedade. Agenda, confira as atividades da Assembleia Legislativa programadas para os próximos dias. Segunda-feira, 10 de outubro. 10 horas da manhã, tem reunião ordinária da Comissão de Infraestrutura. Será no plenário Rui Barbosa. 11 horas, reunião extraordinária da Comissão de Segurança. Acontece no auditório Dirceu Cardoso e será transmitida ao vivo. 1h30 da tarde, reunião ordinária da Comissão de Finanças, no plenário Rui Barbosa. E às 3 horas, tem sessão ordinária. Será no plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. Terça-feira, 11 de outubro. Às 9 horas da manhã, acontece reunião ordinária da Comissão de Saúde. Será no plenário Rui Barbosa. Logo depois, 10 horas, reunião ordinária da Comissão de Agricultura. Com representantes do Comitê Gestor Estadual de Apicultura. Será transmitida ao vivo pela TV Alis, do plenário Judite Leão. 11 horas, reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor, no plenário Rui Barbosa. Meio-dia e meia, reunião ordinária da Comissão de Educação, também no plenário Rui Barbosa. No mesmo horário, reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. Será no plenário Judite Leão. 1 e meia da tarde, reunião ordinária da Comissão de Justiça, no plenário Rui Barbosa. No mesmo horário, reunião ordinária da Comissão de Cidadania, no plenário Judite Leão. E às 3 horas, acontece a sessão ordinária, no plenário Dirceu Cardoso, com transmissão ao vivo pela TV Alis. Quinta-feira, 13 de outubro. Às 7 horas da noite, sessão solene em homenagem ao dia do professor. Será no plenário Dirceu Cardoso. O Jornal Panorama de hoje vai terminando aqui, mas no site da Casa e nas redes sociais tem mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Alis, canal Cidadão. Obrigada pela companhia de hoje.